Você já ouviu falar do recipiente coletor de raiva? E do rabo que te dá a total agilidade de um gato? Conheça no vídeo de hoje essas e outras criações e invenções mais bizarras e engraçadas criadas pelos japoneses. Fala galera, beleza gente? Tudo bem com vocês? Muito prazer, eu me chamo Rodrigo e sejam todos bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo zica. Falando hoje das invenções dos japoneses, gente, que de tão bizarras, gente, se tornou até engraçados no final de tudo, hein? Mas antes disso, você já sabe o que você precisa fazer, né? Desce aqui embaixo, arregaça no joinha, deixa bastante like, gente, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa todas as notificações de vídeos novos, porque rola vídeos como esse aqui toda semana aqui no canal. Beleza, gente? Já fez tudo isso? Bora então pro vídeo novo! Começando no nosso quinto lugar, senhoras e senhores, vos apresento o Rabo de Gato! A mais nova invenção maluca dos japoneses, que eu tenho certeza que quem vai gostar dessa novidade aí é a galera do cosplay, né, gente? Então se você é um, se liga, pois os japoneses de uma universidade de Keio no Japão criaram esse rabo aí, ó, vestível, que promete ao seu usuário equilíbrio e agilidade. Era só o que me faltava, Nicole! Inspirados na funcionalidade aí, ó, do rabo dos macacos, gente, e também aí na agilidade do rabo dos gatos e também em todo o design do rabo dos cavalos marinhos, foi aí que essa galera aí, ó, a galera dos olhos puxados resolveram criar esse protótipo aí, ó, vestível, né, gente? E também por, aí, ó, notarem como os macacos, eles se movimentavam com toda a facilidade entre os galhos das árvores. E esse é o brinquedinho bizarro inventado, olha aí. Dentre outras vantagens, segundo eles, o rabo pode ser customizável, podendo ter essa aparência de um rabo de um cavalo marinho, como o usuário quiser, por exemplo. Batizado de Ark, o protótipo ainda está em estudo, mas se aprovado, poderá servir como instrumento para operários de construção civil e outros trabalhadores que precisarem carregar objetos pesados. Ai, Nicole, como eu estou triste, mulher. Como eu queria um ombro amigo agora, sabe? De preferência daquele seu amigo lá, aquele sarado, bombado, cheiroso. Deixa de ser safada. Eu não estou sendo safada. Olha, gente, ainda tratando desse assunto, ainda as invenções mais estapafúrdias criadas pelos mandarins, né, gente? Me fala aqui, chega mais. Como é que está o seu coração? Fala pra mim. Como é que anda o seu sentimento, querido? É isso mesmo? Ou até mesmo você aí, ó, daquelas pessoas como eu, quando está triste. Você é daquela pessoa que corre logo para o ombro amigo, querendo o ombro amigo para se recostar, para chorar? Estou te fazendo essa pergunta, pois acreditem, se quiser mais, os japoneses resolveram criar o colo. É isso mesmo que você entendeu. Se você estiver cabisbaixo, triste, ou porque não cansado, né, e está no seu emprego na hora do almoço, e quer dar aquela pequena cochilada, tem em mãos o travesseiro colo no formato de pernas de mulher. Olha só. Olha, mas é falta do que fazer mesmo, né, Zoyano? É verdade. Porque, olha só, gente, disseram aí, ó, que essa invenção, nada mais, nada menos, foi feita especificamente, aí, ó, pensando na tristeza dos homens. Olha só, gente. Por isso que ele tem todo esse formato aí, ó, de pernas de mulher. Chamado de Rizamakura, o travesseiro já estaria sendo vendido a 90 dólares, e o que se sabe é que é bem popular, viu? Dado como presentes em festas de escritórios. Mas tá pensando que a empresa não pensou nas mulheres? Tá enganado, viu? Pois também resolveram criar o travesseiro em formato de tórax masculino, e o que eles chamaram de braço de namorado também para solteiras de plantão. Eu tô carete, p***! Eu só tô pedindo um beijinho! Eu tô carete nessa p***! Me dá um beijo! Olha, eu não queria falar nada não, mas já falando, nossa, você tem cara de que dorme no coletivo, sabe? Indo assim no trabalho, sabe? Você tem cara de que dorme no ônibus, no trem mesmo, você tá entendendo que... Na verdade, você tem uma cara de cansada, Nicole! Uma mulher bonita como eu! Ai, gente, é sobre isso mesmo! Você tá entendendo? É sobre isso! Vamos falar a verdade! Quem é que nunca dormiu aí, ó, no ônibus, na ida, na volta do trabalho, gente, cansado? Hum, me fala! Deixa aqui nos comentários se você é desses! Eu mesmo falo de mim mesmo, gente! Já paguei tanto mico aí, ó, na condução, no coletivo, dormindo! Gente, você não tem noção! Uma vez mesmo, quase caí no colo de uma senhora que tava do meu olhar! Tadinha, né, gente? Tadinha nada! Ela também, ó, roncava horrores do meu lado! Tadinha! Pia da puta! No nosso terceiro lugar das invenções mais esquisitas feitas e que só existem no Japão, temos o capacete pra transporte público ou pra quem não é como eu e trabalha demais como os japoneses que não param e dormem em qualquer lugar mesmo, viu? Pois é, criaram um capacete pra quem quer dormir mais um pouquinho, tirar aquele cochilo na condução, do caminho do trabalho. Se eu ando com um trambolho desse na minha cabeça na condução aqui no Brasil, Nicole, eu não dou 10 minutos pra eu virar um novo meme na internet, querida! Você não tem noção, né? Olha, pra se ter uma ideia de como o sono é uma coisa assim, é um caso sério lá no Japão, gente, olha, essa aí, ó, não foi a única coisa bizarra que eles inventaram, não, viu? E ainda tiveram a ousadia de criar esse que mais parece um tripé pra aqueles que não conseguem arrumar um lugarzinho pra sentar e dormir. Ficam por ali mesmo, dormindo em pé. Esse que pegou e criou uma espécie de rede pra descansar a cabeça pesada. Eu ri quando vi esse porque imaginei o metrô dando aquela brecada e a cabeça do maluco indo parar lá na frente. Imagina a cena engraçada. Tô amarrado! Não, esses dias que eu me peguei soprando um sorvete pra ver se ele esfriava. É mole. Eu não tô louco! Não, gente, olha, certamente essa invenção que eu vou mostrar agora pra vocês ela foi feita exclusivamente pra criançada, né, gente? Quando a mãe assim, ó, para pra criança e fala Crayson, antes de comer, esfria. Esfria, senão vai queimar a sua boquinha. Mas a criança, como é teimosa, vai lá e faz ao contrário. Que? Esfriar o quê? Preguiça de esfriar a comida, me dá aqui logo. Eu não quero, eu não quero minha boca, filha da puta! Pois é, pensando nisso, que os japoneses ousados foram lá e criaram um ventilador pra hashi. que enquanto você, com dois palitinhos, pega a comida, não precise soprar o alimento. Olha só que vida de gente sedentária. Isso deve ser invenção de universitário procrastinado, né? Preguiçoso, né, gente? Eu não sei. Já que eles gostam de mostrar aí, ó, sempre os pós das invenções bizarras deles, gente, aqui, ó, do canal Zika, nós estamos preparados pra mostrar os contras também, viu? Tá pensando o quê, gente? O que você imagina? A mulher, ela vai comer aí, ó, de repente o cabelo dela começa a enroscar no ventilador, né, gente? Pensa. Ou até mesmo o cara aí, ó, vai degustar o seu alimento e dá com o ventilador bem no nariz, aquela sangueira, aquela... Oh, meu Deus do céu! E o que fala das crianças, que não sabem se faz a voz de robô no ventilador ou come? Oh, meu Deus! Oi! Na internet até levantaram a enquete. É genial ou idiota uma invenção dessa? O que eu separei pra vocês, alguns comentários da galera que disseram. Idiotas são os brasileiros que não inventam nada, não investem em tecnologia, só importam a matéria-prima e compram tudo pronto e caro. Essa invenção deve ser, tipo, uma brincadeira pra eles. Já esse teve audácia de fazer um trocadilho. Eu não uso nem a pau. E esse pra mostrar que o brasileiro é ainda mais ligeiro disse. Por que não usar um ventilador normal? Nós estamos pobres. O quê? Nós estamos pobres. Sério? Sério. Olha, antes da gente ir pro nosso primeiro lugar aqui, você já deixou o seu like, né, gente? É isso mesmo? Ainda não? Arregaça aqui embaixo, deixa bastante joinha. Só assim o YouTube vai entender que você tá gostando do vídeo, vai te recomendar os próximos vídeos. Mas também pra te recomendar, você precisa se inscrever, hein, ó. Não se inscreveu ainda? É isso mesmo. Não esquece de se inscrever no canal e ativa todas as notificações de vídeos novos aqui do canal. Pois rolam vídeos como esse aqui, ó. Toda semana, hein, gente? É isso mesmo? Já fez tudo isso? Bora então pro primeiro lugar. Não é cada uma. Pra fechar com chave de ouro, temos o recipiente da raiva. O diabo tá ousado mesmo, né? Pois é, da nossa série, coisas que você só vê na terra do tio Goku. O que você faz quando está com raiva, hein? Assim, nível hard. Você soca a parede, sai batendo pé, procura de alguma forma jogar toda a sua raiva pra fora, ou faz o quê? Não, você me estressa! Você me estressa! Você tá entendendo? Não preciso procurar alguma coisa pra jogar essa minha raiva pra fora, gente! Como se fosse fácil assim, né, gente? Pois foi o que os japoneses fizeram. Criaram aí, ó. Tive a ideia mirabolante, né, gente? De engarrafar a raiva, gente. Que maravilha. Quem sabe, né, precisasse dela mais pra frente, né? Pensa. Ai, moleque, moleque, garrafa linda é essa? Nossa, que maravilhosa! Eu posso abrir? Dentro desse pote tem uma surpresa que ninguém sabe explicar bem. Tá gritando por quê? Agora responde aqui nos comentários qual dessas invenções bizarras você achou, mas sem noção. Ou quem sabe pode até ser útil, hein? Eu mesmo achei bem útil o rabo de gato e o capacete pra usar no transporte público. Que, gente, eu pito mesmo pela segurança e pronto. Isso aqui foi criado pelo capeta. foi criado pelo capeta e distribuído pelos homens. E os homens perderam o controle sobre o chiquitinho que eles vêm. Olha, isso tudo só me responde uma coisa só, aquilo. Ganância. Pura ganância, Nicole! Você não tá entendendo, gente? Esses malucos aí, só criam essas coisas bizarras pra se tornar um inovador, né? Ah, eu criei uma coisa maravilhosa e fica podre de rico e nadando na grana, gente. Fica com esse pensamento aí, gente. Eu vou nessa, viu? Olha só, uma coisa... Tô leve! Fui! Deixa o seu like, se inscreve!